As imagens contidas nesta matéria pertencem ao learteautomobile.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o SP2 Vermelho, o esportivo desenvolvido no Brasil no início da década de 1970 Hoje um clássico simplesmente fantástico Independente da cor do carro, o modelo por si só já é um verdadeiro símbolo da incrível capacidade dos engenheiros e projetistas brasileiros em desenvolver projetos Mesmo na década de 1970 Quem não conhece o modelo ou não viveu a época, não tem ideia da importância e do desempenho do carro Equipado com um motor 1700 Boxer refrigerado a ar E com um câmbio diferenciado com marchas bem elásticas Era mais ágil que o Corsair GT em aceleração de 0 a 40 E com maior velocidade final real Com 161 km por hora Contra 150 km do Corsair GT O SP2 ainda superava o recém-chegado Passat com motor 1.5 Que entregava 150 km por hora de velocidade final real Até o badalado Passat TS 1.6 Que chegou em 1976 No ano de despedida do SP2 Ambos tinham exatamente a mesma velocidade final O SP2 só ficava atrás em velocidade de 0 a 100 Em aceleração de 0 a 100 Tanto em relação ao Corsair GT Como em relação ao Passat Outro fator que colocava o esportivo refrigerado ar À frente dos compactos e médios nacionais da época Era seu acabamento interno Simplesmente fantástico Bancos, portas e painel Com revestimento em couro Volante esportivo com acabamento em couro costurado à mão Painel com diversos mostradores Muito bem posicionados Embutidos em molduras comadas O projeto foi desenvolvido no início da década de 1970 No recém-criado departamento de estilo Da fábrica de São Bernardo do Campo Em São Paulo O Volkswagen SP2 Foi desenhado e desenvolvido pelos brasileiros Senor Xemanem José Vicente Martins E Márcio Pian Castelli Além de suas devidas equipes de apoio Infelizmente, antes da febre dos colecionáveis Que começou em 1990 Durante toda a década de 1980 Principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro Quando aconteciam os rachões de fim de semana Em Interlagos e em Jacarepaguá Hoje Autódromo Internacional Nelson Piquet Onde eram liberados para o público Muitos compravam exemplares SP2 Apenas para retirar o câmbio E adaptarem Fuscas, UMA e Volkswagen Brasília Customizados para a competição O resultado é que hoje o número de exemplares Do esportivo com motor 1700 O SP2 É extremamente raro Com valores estratosféricos O SP2 vermelho da nossa matéria Vem equipado com motor Boxer 1700 Refrigerado ar de 75 cavalos Torque máximo de 13 quilogramas força A 3400 RPM Velocidade final real de 161 km por hora E aceleração de 0 a 100 em 17,4 segundos Quanto ao consumo Na cidade fazia em média 6,9 km por litro E na estrada 10,9 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço